Um belo vestido, uma calça justa, peças de roupas, com detalhes que chamam a atenção, costuras e enfeites que destacam a peça, andar elegante e se sentir feliz com o que veste. Por detrás dessas peças de roupa estão quem as faz com cuidado para terminar esses detalhes, que são elas as costureiras, mulheres que ao poucos, com tecido em mão, o transformam em uma linda peça de roupa, como Cláudia, que trabalha na malharia há mais de dois anos e que, segundo ela, gosta muito do que faz. Bom, minha vida diária aqui no trabalho é chegar às 8 horas da manhã, sair meio-dia e ir para casa às 6 horas da tarde. E faço meu serviço aqui com a minha colega branca e é assim. Para um pedaço de tecido se transformar em uma peça de roupa, qual é o procedimento que é feito ali? Como é que é o processo? O processo vai para a mesa de corte, aí já vem cortadinha para nossas máquinas, para a gente montar todas e sai pronto. Quando a senhora vê nas ruas uma de suas clientes com uma roupa que foi feita por você, ela andando na rua, se sentindo feliz, o que a senhora sente? A gente se sente orgulhosa. Marlene está na profissão há muitos anos. Foi um longo processo de ensinamento e que, segundo ela, se sente orgulhosa em ser costureira. Eu aprendi com a minha tia. Depois eu fui aprendendo mais um pouco com a minha avó, que era costureira também. E eu aprendi que a pessoa já nasce com o dom, que nem as pessoas falam, né? Porque quando ela estava costurando, eu ficava do lado dela, muito pequena, mas ficava, botava o banquinho do lado dela na máquina e ficava olhando como é que ela fazia. Quando ela saía para a feira, para fazer a feira, eu pegava os retalhos do chão, cortava a roupinha de boneca e ia montar na máquina. Estava cada paçoca na máquina dela, mas quando chegava, eu já tinha feito alguma coisa, assim que eu aprendi. Então, faz muitos anos. Trabalhei um tempo na fábrica, fui instrutora lá, fui uma das instrutoras na fábrica. De lá eu trabalhei um tempo em outras malharias e depois eu resolvi botar a minha. Hoje em dia, eu me sinto honrada. Por quê? Porque as pessoas dão valor às costuras da gente, ao trabalho da gente. Principalmente aqui na malharia. Por quê? Porque a gente faz as coisas com muita atenção, porque a costura, ela requer de muita atenção. A gente tem que se concentrar para não fazer errado, porque tudo aqui é um processo. Eu estou fazendo uma camisa agora, de tecido. Eu levo para a mesa, eu corto, já bordei e agora eu vou montar. Na camisa, no caso de tecido, eu monto só. Mas quando é malha, as meninas que montam, eu corto, entrego para elas, no ponto de elas montarem. E o que é mais gratificante que a gente, que eu digo assim, gratificante, quando as pessoas vêem o trabalho da gente e elogiam para a gente. Gostei do seu trabalho, foi ótimo. Gostei muito do seu atendimento. A roupa está bem feita, a costura bem feita. Então é isso que é importante para a gente. E o dia 25 de maio, o dia da costureira. Essas profissionais do mundo do corte e costura, que teriam em mãos um tecido com a utilidade de zíperes e também botões e com as suas artimanhas no mundo da moda, podem transformar este tecido em uma linda peça de roupa. Clenilce Oliveira tem muitos anos como costureira e na malharia ela trabalha há mais de oito anos e se sente feliz em ser costureira. Mesmo nos dias cheios, ela gosta de ver suas peças finalizadas no término do expediente. No momento é privilegiada, né? Que até então eu não sabia que existia esse dia dedicado a nós costureiras. Então é uma data que eu estou achando muito boa, muito importante para a gente, porque até a gente se sente, como é que se diz, valorizada, né? Dendo valor, sabendo que somos reconhecidas por nosso trabalho. E como eu te falei, a gente fica feliz, né? Em saber que somos capazes de confeccionar roupas para muitas pessoas e é muito bom isso. A procura pela profissão tem se diminuído nos últimos meses, fazendo a demanda de roupas ser maior, o que fazia ultrapassar o horário. A profissão é essencial, como explica Letícia Rocha. A costureira, para quem realmente vem do dom, do coração, é algo muito gratificante, né? Porque como eu costumo falar, fazer aquilo que tu gosta é muito prazeroso. Ou seja, quem realmente ama a profissão de costureira faz tudo por amor, não faz com o interesse de ganhar o que muitos querem, né? Que é o valor real e sim, cada cliente, cativar cada cliente para perto oferecendo o melhor da gente, dos nossos serviços, que é algo que é feito com amor. E ver um dia voltado para esses profissionais, o que a senhora se sente? A gente se sente importante, né? Por ser lembrada. Hoje em dia, como já havia falado, está muito difícil, hoje muito difícil. Pessoas que a gente quer capacitar para exercer a profissão e acabamos não encontrando. Muitas pessoas, hoje, que costuram, já são pessoas, já, de, creio que dos 30, 35 anos para trás, hoje, a geração de hoje não quer. Infelizmente, a gente que trabalha no ramo, a gente fica um pouco até triste, né? Porque é algo que a gente aprendeu, então a gente tenta passar para outras pessoas. Infelizmente, hoje, é algo que não acontece. Infelizmente, hoje, é algo que não acontece.